Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Foi confirmado a nota de falecimento de um grande jornalista da Globo. Mas antes de começar eu peço que você se inscreva em nosso canal caso ainda não seja inscrito e deixe o like para fortalecer. Bora girar a notícia agora mesmo. O jornalista Márcio Guedes morreu na noite de ontem, 3, aos 76 anos. Em decorrência de um câncer. Ele estava internado. Guedes vinha realizando um tratamento contra a doença. A informação foi divulgada pelo jornalista Wellington Campos, da Rádio Tupi. O Uol entrou em contato com a família do jornalista, e seu filho Álvaro pediu para informar sobre o falecimento. Amém. Amém.